Música Todo que é um recomeço, todo mundo é chino Todo que é um recomeço, todo mundo é chino Porque eu só fico com todo mundo pra você Pra me levar Meu olhos no céu, o Senhor quer ceder Pra me levar Querendo te fazer isso, nesse ano que você também quer Eu não te roubaria por você, mas não Pelo que eu quero colocar mulher Eu faço com você O que eu não vou fazer Te deixar Vem casa sozinha Chorando na cama Morrendo tristinha E eu Sonhando contigo Vem ser teu marido A vida toda Te amo Vou te deixar Na casa sozinha Chorando na cama Morrendo tristinha E eu Sonhando contigo Vem ser teu marido A vida toda Te amo Trouxe no recomeço, todo mundo é chino Se te amar Todo mundo é chino Todo mundo é chino Todo mundo é chino Eu só tenho contigo Todo mundo é chino Com você E eu Eu não sei se não Você tem Qual o que eu quero Querendo te fazer isso E se é que você também quer Eu não sou a minha Com bebida não E muito menos por outra mulher Ele faz ser você O que eu vou fazer Te deixar Vem casa sozinha Chorando na cama Morrendo tristinha E eu Sonhando contigo Vem ser teu marido A vida toda Te amo Te deixar Te deixar Vem casa sozinha Chorando na cama Morrendo tristinha E eu Estou contigo Vocês são a minha A vida toda Te deixar Te deixar Vem casa sozinha Te deixar 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 Tchau, tchau.